Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal, como sempre, tendo novidade do sistema alternativo. Eu venho aqui informar e comunicar a vocês que estão aí de plantão, a vocês que acompanham diariamente os nossos conteúdos. Eu queria agradecer aqui a sua honrosa audiência e o seu carinho de sempre aqui com o nosso canal, sempre deixando o seu like, o seu joinha. Caso ainda não é inscrito aqui no nosso canal, tem um botãozinho aqui embaixo, inscrever, clica nele, se inscreva, ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. É interessante que você ativa ele aí, deixa a opção todos lá para receber sempre novos vídeos e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem, que de uma certa forma, vocês vão estar ajudando outras pessoas passando por essa dificuldade aí que eu vou mostrar agora, tá bom? Bom, pergunta é a seguinte, compensa fazer a transformação nesses aparelhos da Tocon que a gente está apresentando? Pessoal, veja bem, duas questões que tem que se levar em conta. Se o aparelho da Tocon está funcionando, está funcionando? Se estiver funcionando, não precisa fazer a transformação. Se o aparelho da Tocon não está funcionando, aí sim é preciso fazer uma transformação. Por quê? Porque a marca não vai lançar a atualização, pessoal. Porque se fosse para ter lançado a atualização, já tinha saído a atualização, tá? Não é de agora que a fila está grande aí, à espera de novas atualizações da Tocon e até agora a Tocon nada. Não só da atualização, tá? Então não vamos ficar esperando boa vontade do suporte da marca, porque teve tempo demais para lançar a atualização. Vocês não acham? E não lançou até agora? Então assim, não estou mandando você fazer a transformação aqui no nosso canal. Todos que me acompanham, até a regra do canal é para 18 anos, são todos maiores de idade. Faça se você quiser, se não é obrigado a fazer. Se quiser colocar sua conta em risco, eu fiz, deu certo. Eu fiz aqui, ó, tem aqui quase umas três semanas atrás aí que eu mostrei para vocês aqui no canal. O Fenix S2, Fenix S transformando, deu certo. Quando é agora, já tem muitas pessoas fazendo transformações em outros modelos da Tocon em cima do VisionSat, que foi o que nós transformamos. Tá funcionando? Beleza! Deu certo? Show de bola! Porque o que não pode é a gente ficar com o aparelho parado, tá? Marcos Bahia, mas vai funcionar por muito tempo? Pessoal, como é que eu sei? Não tem como saber. Eu não sei nem se amanhã eu estou vivo, né? Eu sei hoje, hoje, o futuro de amanhã a Deus pertence. Então é o seguinte, hoje tá bom, tá funcionando. Mas essas marcas, todas elas são imprevisíveis. Todas elas hoje estão funcionando, amanhã não se sabe. Então aproveitam hoje, o amanhã a Deus pertence. Vamos lucrar hoje. Tá funcionando? Tá beleza? Tá show? Beleza! Então aqui, como é que faz o recovery nesse aparelho aqui? Vamos supor, vou fazer aqui no Fenix S. Eu vou demonstrar para vocês também nesse tipo de modelo aqui, que tem esse cabo aqui dessa forma o recovery. Vou mostrar para vocês agora nos dois modelos como é que faz essa transformação. Esse aqui é o pino P2. Aqui, o RS-232 dele é no pino P2. Esse conector aqui, eu vou deixar esse kit para vocês que queiram adquirir. P2 aqui, vocês vão conectar ele aqui no RS-232. Conectado no RS-232, sobrou essa ponta aqui. É uma ponta macho do DB9. Vocês vão pegar essa outra aqui, esse kit aqui. Esse cabo, as pontas iguais, que é do DB9 fêmea. Aí você chega aqui, conectou. E agora eu tenho o meu adaptador. Tenho o meu adaptador aqui, USB, que vai gerar a minha porta com... A gente vai conectar ele aqui. Conectou ele aqui. Encaixou até o final. Beleza, agora você só vai espetar lá no seu computador. Espetando no seu computador, o computador faz um barulhinho de reconhecimento. Colocou no computador, o computador já reconhece ele. Olha o barulho. Quer ver? Deixa eu tirar aqui que você... Olha, tá vendo? Reconheceu o conector. Aí agora a gente vai pegar aqui, para fazer o recovery. A gente vai abrir o loader ali. Mas antes de eu mostrar lá, agora vamos supor aqui. Marcos Bahia, mas o meu é diferente. O meu tem essa ponta aqui. O meu tem essa ponta aqui, do DB9. O meu é diferente, não é P2. Como é que eu faço? Pessoal, é simples. Tá vendo aqui? Deixa eu tirar aqui. Tá vendo aqui? É para o P2. Aí você só faz aqui. Tirou. Sobrou agora a ponta que vai dar certo aqui, pessoal. Olha lá. Já foi. Encaixou certinho. Tá vendo? Agora vocês colocam lá no computador de novo e fazem aquele velho barulhinho. Pronto. Já reconheceu. Agora os aparelhos desligados. Agora os aparelhos desligados, vocês com o cabo da fonte na mão, com o conector da fonte na mão, vocês aguardam abrir o loader. Agora eu vou para o computador, vocês vão entender agora no computador. Vamos lá para o computador. Bom pessoal, aqui no computador, a gente vai seguir no passo a passo. Eu vou fechar aqui a página do loader. A gente vai entrar nele agora, mas antes a gente vai localizar a nossa porta com. Como é que a gente faz? Vocês têm duas opções. Tem aqui você clicar com o botão direito em cima de meu computador e em propriedades. Tem essa opção aqui, que vocês podem clicar e gerenciar dispositivo, que vai dar no mesmo aqui. Vai cair na tela de gerenciar dispositivo. Ou vocês podem chegar no Windows de vocês e fazer isso aqui. Onde tem aqui na pesquisa, digitar a pesquisa, você clica aqui e coloca gerenciamento. Já vai aparecer gerenciamento do computador. Você clica e vai dar no mesmo também. Vai abrir essa janelinha e você clica aqui em gerenciador de dispositivo. Clicou em gerenciador de dispositivo. Se vocês vão descer até aqui na opção portas com ILPT, vocês vão clicar portas, abriu. Encontra a porta de vocês que está conectada aí. A nossa, claro, é USB, né? Porque a gente conectou uma porta física USB. Está aqui, USB, entendeu? E a nossa porta está aqui, a numeração dela com 3. É essa aqui, pessoal. USB serial com 3, beleza? Pronto, a gente já identificou a nossa porta. Aí agora a gente vai abrir aqui o programa. Estou aqui com o programa aqui. P, eu vou usar aqui o PB300Loader. Clica nele. E aqui está o PB300Loader. Vocês vão clicar, abrir ele e localizar a nossa porta. Como a nossa porta lá já foi encontrada, que é a com 3, a gente vai mudar aqui de com 1 para o com 3, que é a nossa porta. Pronto. Feito isso aqui, agora localiza a nossa atualização, que vamos fazer a transformação. Está aqui dentro. Ó, localiza, space. Aqui, ó. Localizou. Pronto. Aí agora você clica em nest, tá? Nest. Ele vai ficar aguardando aqui até dar doni, tá, pessoal? Aí você vai fazer o quê? Você vai ligar agora o seu aparelho na energia. O cabo do aparelho, conectar o cabo da energia, vai dar doni. Ó lá, deu doni. Já encontrou o aparelho ligado, beleza? Já encontrou o aparelho ligado. Então é isso. Agora, da agora para frente, não precisa fazer nada. Deixa que ele vai proceder a fazer tudo sozinho. Ok? Terminando essa etapa aqui, essa segunda etapa, ele vai para... Ele vai terminando essa etapa aqui, ele vai para a segunda etapa. Aí vai liberar aqui nest de novo. Aí você clica nest de novo. A hora que terminar isso aqui, vai liberar nest de novo. Você clica nest e prossiga. Bom, pessoal, então é isso. Espero ter ficado bem explicado aí. Que todos possam ter captado a mensagem, né? Ter entendido aí como faz esse recover. Boa sorte para todo mundo. Caso vocês tenham interesse em fazer, aí as dicas. Vou deixar esse kit que eu mostrei nesse modo de recover e transformação aí no comentário fixado. Caso vocês queiram, ninguém é obrigado a fazer. Fica aí ao critério de cada um, tá certo? Se gostou, deixa aquele joinha. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque isso ajuda muito. Forte abraço e que Deus abençoe. Tchau, tchau.